Olá, tudo bem? Eu sou o Danilo, fundador da DH Variedades, na qual a gente vende produtos físicos no sistema de afiliados. E hoje eu venho com uma proposta nova, um curso do que a gente faz realmente, no dia a dia, no cotidiano. Eu quero mostrar dentro desse curso como que você vai fazer aí na sua casa, na sua empresa, onde for que você puder e tiver produtos físicos, para vender, tá? Se tiver algum amigo que tem empresa, ou irmã que produz alguma coisa, mãe, que faça qualquer tipo de produto, você pode vender o sistema de afiliados. E aqui a gente vai mostrar para você, passo a passo, do zero, você não precisa saber mexer no computador, no telefone, nem nada. Aqui no nosso curso você vai aprender passo a passo, para qualquer pessoa, desde que saiba demais, ou a pessoa leiga. Mas antes disso eu vou falar um pouco da minha vida, o que aconteceu comigo, para que eu possa ter chegado a vender, a começar a vender pela internet, o sistema de afiliados e em outras plataformas de e-commerce e de afiliados. Eu sempre trabalhei para outras pessoas, em outras empresas, mas você sabe, né, que quando a gente trabalha para outras pessoas, os nossos ganhos são limitados. Então você tem que se adaptar e se adequar com aquele ganho que você tem mensal, né? Você não pode sair fora. Você tem que se adequar ali à sua família e você a viver com aquele valor. E eu nunca gostei muito desse tipo de coisa, né? Falei, ah, eu vou mudar, vou mudar a minha vida e a da minha família. Mas mesmo assim continuei trabalhando na empresa e mexendo no sistema de afiliados. Só que até então eu era só afiliado. E vendi uma coisa aqui, outra ali, juntava com o meu salário, uma renda extra. Só que teve um belo dia que veio uma ideia na minha cabeça. Não, você não tem mais que ser afiliado. Você tem que ser produtor. Porque produtor é que está o bolso, onde está o ganho do dinheiro. Quando você vê no Facebook, no Instagram, a galera postando, ó, ganhei 200 mil, 300 mil, não é verdade, galera. Não é verdade. Você pode ter certeza. O que aconteceu com a gente, só depois que aconteceu comigo, no caso, eu fui entender que aquilo ali que aquele rapaz está falando é verdade. E hoje, hoje você pode se encontrar na sua casa, tá, desempregado, ou você ou sua esposa. Esse curso serve pra ambos, tá? Os dois podem gerar renda. Tudo bem? Você pode se encontrar na sua casa meio que também amargurado, com um monte de dívida, e não sabe o que fazer pra levar o sustento pra dentro de casa. E eu vou te mostrar. Como aconteceu com a gente, com a minha família, vai acontecer com a sua família também. Você pode ter certeza. Vai acontecer com você. Você precisa perceberar, precisa trabalhar, estudar, focar no seu trabalho, tá? Porque também não cai do céu, né? Precisa trabalhar também bastante. Mas o retorno é bem lucrativo. No nosso curso a gente vai ensinar, desde o que é um sistema de afiliado, como cadastrar o sistema de afiliado. Você cadastrar você, pessoa física ou jurídica. E depois você cadastrar o seu produto. Criar uma página de venda, tá? Porque você precisa de uma página de venda pra poder estar ativando o seu produto dentro do sistema de afiliados. E aí, consecutivamente, vai entrar pessoas pra vender o seu produto. Isso mesmo. Você vai fazer a sua parte, tá? De fazer a propaganda do seu produto, que você quer vender. E vai entrar milhares de pessoas pra vender o seu produto. Desde que ele chame bastante atenção. Mesmo que ele não chamar atenção, ele vai entrar pessoas pra vender pra você. Agora você imagina comigo. Ó, vamos raciocinar aqui. Você coloca um produto dentro do sistema de afiliados. Vai, vamos pôr aí na Hotmart, ou na Monetize, na Eduus. Vai, vamos colocar aí um produto numa dessas plataformas, que são as maiores plataformas que tem. Você cadastra o seu produto lá. Você faz a propaganda do seu produto, correto? Pra poder vender. Porque você quer ter lucro com isso. Agora você imagina mil pessoas fazendo o mesmo sistema que você tá fazendo. O tanto que você vai ganhar. O tanto que você vai ganhar. Isso mesmo. É triplica, quadriplica a sua renda. Ou as suas vendas. Nós aqui, teve picos da gente vender 300, 400 vendas num dia. E mais de 20 mil afiliados vendendo nossos produtos. Então, cada meia hora, 15 minutos, tá vendendo. É muito lucrativo esse mercado. E eu quero mostrar pra você. Pra você mesmo, lojista. Pra você mesmo que não tenha loja, mas que conheça alguém. Você vai se dar bem nesse sistema. É só você querer. Nada fica ruim na nossa vida. Às vezes você também pode estar hoje. Pô, vou acreditar nesse cara não. É mais um enrolador aí da internet. Cara, é assim, ó. O meu curso, ele vai estar à disposição. Quase de graça. Por 99 reais. Você tem 7 dias pra você fazer o curso. Pra você ver se o curso é bom. Se ele não for bom, se você não gostar. E por algum motivo você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Mas o que eu tô te falando foi o que aconteceu comigo. E eu quero mostrar pra você. O que vai acontecer com você também. Esse curso, na verdade, a gente desenvolveu ele e quis mostrar pras pessoas na questão de ajudar mesmo. O familiar. Muitas famílias hoje que não tem uma renda, tá aí esperando do governo alguma coisa. Sendo que você tendo um computador, um telefone na mão, você consegue gerar renda. Esse curso é mais pra te ajudar mesmo. Pra você, no dia das crianças, aniversário do seu filho, Natal, você ter um dinheiro pra poder comprar alguma coisa pra ele. Porque muitas das vezes, que nem aconteceu na minha vida, minha mãe, meu pai, a gente vem de família muito pobre. E teve muitos natais, dia das crianças, essas datas comemorativas. E quando você é criança, você não entende. De eu mesmo não ganhar nada. E eu sei quanto é difícil. Tanto pra você, que é pai, e pra quem é filho. Chegar nesses dias, você não ganha nada. Então, hoje, proporciono pra você que eu tive que trilhar aí 4 anos aí, direto aí, 12, 13 horas estudando. Hoje você vai ter aí questão de 30 dias aí, todo esse conhecimento. E é muito fácil, cara. A partir da hora que você cadastrou o seu produto dentro do sistema de afiliados, já começam a entrar pessoas pra vender o seu produto. E aí ele vai vender. Ele vai começar a vender um atrás do outro. E você vai olhar nesse curso e vai falar, o que aquele rapaz falou é verdade. Que Deus abençoe você. E te espero na primeira aula. Que Deus abençoe você.